Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Cícero Romão Batista nasceu no dia 24 de março de 1844, em Crato, no Ceará, e faleceu aos 90 anos em 20 de julho de 1934, em Juazeiro do Norte. Quase um século após o seu falecimento, na cidade ele ainda está por toda parte, no coração dos Romeiros também. Foi padre, fundador e primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, conselheiro do povo, e por que não considerar que com atitudes diárias dele possamos dizer que foi professor, sanitarista, ambientalista, economista, urbanista e outras qualidades que faziam com que o povo daquele lugar o considerasse uma sumidade. Não podemos esquecer que ele foi padrinho de batismo de milhares e incontáveis nordestinos que chegavam a Juazeiro orientados pela admiração e pela fé. Te convido hoje a conhecer mais sobre o padrinho Padre Cícero. E a gente começa a nossa jornada por Juazeiro do Norte em um dos locais mais emblemáticos da cidade, o Horto do Padre Cícero. Aqui foi local de morada do Padrinho Cícero e hoje recebe mais de 2 milhões e meio de visitantes por ano. Vamos lá? O Horto, no passado, foi local particular e de descanso do padre, possui monumentos e símbolos importantes na história tanto do servo de Deus quanto de Juazeiro do Norte. É lá que estão localizados cartões postais famosos do Ceará, como a estátua do Padre Cícero, com seus 27 metros de altura, o casarão e o Museu Vivo e a Igreja do Bom Jesus do Horto, que foi um sonho do Padre Cícero realizado recentemente. A igreja levou 25 anos para ser construída e teve a dedicação do altar realizada em fevereiro de 2024. E a nossa anfitriã aqui no lugar é a Franciane, que é guia e recebe aqui os Romeiros do Padre Cícero e a todos que chegam aqui. Franciane, antes da gente começar a conhecer o casarão, a conhecer esse lugar tão bonito e que traz tanta história para todo mundo. Aqui, primeiro, foi o quê? Foi uma casa do Padre Cícero? Como que foi isso aqui? Primeiramente, seja muito bem-vindo. Aqui é o casarão do Padre Cícero. Aqui, esse local, o casarão do Padre Cícero, que hoje também a gente tem, é o Museu Vivo Padre Cícero, localizado aqui no Horto, Juazeiro do Norte. A data de início de construção do casarão é data de início de construção do final do século XIX e início do século XX. E aqui o Padre Cícero construiu esse casarão como uma casa de repouso, uma casa de descanso. Aqui do lado oposto, a gente tem um quadro de Dom Bosco. Acredito eu que seja, então, uma homenagem pelo motivo de aqui ser uma obra salesiana, é isso? Exatamente. Então, aqui a gente sempre tem as imagens tanto do Padre Cícero como de Dom Bosco, por aqui ser uma obra salesiana, onde o Padre Cícero confiou que eles continuassem a sua obra. Padre Cícero, ao falecer, ele conhece a obra salesiana, a obra de Dom Bosco, que era mais do que ele vinha fazendo também aqui, já nessa pequena vila, com trabalho social, trabalho com os jovens. Então, quando o Padre Cícero falece, ele deixa o total de seus bens para a ordem salesiana. E hoje é a ordem que administra o espaço, toma de conta que foi também uma missão confiada pelo Padre Cícero em testamento aos Padres Salesianos. Então, por isso, a homenagem a Dom Bosco. Maravilha. E saindo daqui, qual local do casarão você sugere agora a gente conhecer? Pronto, agora a gente vai adentrar no Museu Vivo. No Museu Vivo. Que é uma parte crucial do casarão, muitíssimo importante. Aqui, antes da gente chegar no Museu Vivo, a gente tem esse corredor aqui que também tem muita história, né? Exatamente. Aqui, na verdade, é a entrada. O Museu Vivo inicia a partir dessa sala, onde a gente tem fotos do Padre Cícero como personagem da sua época. Mas aqui, o que mais chama a nossa atenção são os oratórios. Esses que estão aqui, por toda a parte dessa salinha. Por quê? Porque os oratórios aqui na nossa região é algo muito comum e foi algo ensinado pelo Padre Cícero. Na sua época, os seus conselhos que ele ia dar para as pessoas, para os romeiros, mas para os moradores daqui também. Ele dizia o seguinte, que todos deveriam ter logo na entrada um oratório para você rezar. E na saída da casa, no quintal, que a gente chama aqui, uma oficina, para você trabalhar. Então, dentro da sua casa, você une fé logo na entrada e trabalho logo na saída. Isso também se estende, vai criando também a história de Juazeiro como uma cidade de fé e trabalho. Se tem um aspecto que une a Aparecida a Juazeiro do Norte, é a semelhança de existir um lugar dedicado aos esvotos dos romeiros. Assim como a Sala das Promessas em Aparecida, em Juazeiro, existe no casarão objetos que são trazidos em agradecimento. São muitas graças alcançadas, retratadas em peças que representam, por exemplo, parte do corpo humano. Também fotografias e cartas com testemunhos, além de vestidos de noivas e hábitos que lembram aquele usado pelo próprio Padre Cícero. É algo que acontece em todos os centros de peregrinação. Sempre existe um lugar bonito, carinhoso, que é dedicado àqueles que têm fé. Aqui não é diferente. Não, aqui não é diferente. Então, aqui também a gente tem esse espaço. Inclusive, no Museu Vivo, a gente tem peças artísticas, religiosas. Mas o principal foco no acervo de exposição do museu são os esvotos. Então, a maioria aqui dos nossos objetos de exposição é voltado para os esvotos, que são as graças alcançadas. Esses objetos que o pessoal traz como testemunho público da sua graça alcançada, pedidos pela intercessão do Padre Cícero. Então, o pessoal traz, deixa aqui, a gente vai colocando em exposição. A gente começa com a nossa primeira cena, a famosa cena do café do Padre Cícero, também remetido ao Museu Vivo Padre Cícero, por termos as peças que são em tamanhos reais, que remetem ao cotidiano do Padre Cícero. Então, a gente tem aqui Padre Cícero sentado, junto com personagens que fizeram parte do seu cotidiano, mas também personagens que fizeram e marcaram a história de Juazeiro. Quem são esses personagens? Quem que a gente pode citar? Pronto. Aqui a gente tem a Beata Mocinha, que foi uma das principais Beatas que acompanhou o Padre Cícero, braço direito dele, pessoa de extrema confiança. Foi uma das poucas mulheres da época que sabia ler e escrever. Então, devido a esse requisito dela saber ler e escrever, ela se torna personagem de destaque na história do Padre Cícero, porque ela foi de sua grande confiança. Tudo do Padre Cícero, todas as questões, ela era a que resolvia. Ela que recepcionava os romeiros, ela fazia distribuição de alimento para o povo, distribuição de terra para o pessoal que estava saindo do seu estado, da sua cidade, para fixar residência aqui. Então, a Beata Mocinha foi de grande importância para os romeiros nessa acolhida e também para o Padre Cícero. Temos Terezinha do Padre, como ficou conhecida, que foi também uma das Beatas que o acompanhou, mas que viveu com o Padre Cícero da infância até o momento que ele falece. Então, foi criada junto com ele desde criança e também foi uma das últimas representantes mais próximas de Padre Cícero que fica até o momento que ele falece. Outro personagem de destaque que a gente tem aqui foi outro que foi muito importante para a história de Juazeiro, o doutor Floro Bartolomeu da Costa, que foi um médico e um político. Doutor Floro, junto com o Padre Cícero, é quem consegue a emancipação de Juazeiro da cidade do Crato, a pequena vilazinha, se torna cidade a partir do doutor Floro, Padre Cícero, onde o Padre Cícero é nomeado primeiro prefeito de Juazeiro e doutor Floro deputado federal. Foi um dos seus melhores amigos, mas também um principal aliado político. Então, marca a história de Juazeiro na emancipação. E também aqui a gente tem outro representante do povo, do povo romeiro. Quem é ele? Aureliano Pereira, mais conhecido como Romeiro Alagoano. Então, Aureliano foi um dos primeiros romeiros que sai do seu estado, da sua cidade, para fixar a residência aqui em devoção ao Padre Cícero. Vem da cidade de Atalá e Alagoas, que é um povo muito devoto do Padre Cícero. Então, Aureliano ganha esse destaque por representar a nação romeira. Então, ele também está aqui presente na mesa e foi um grande amigo do Padre Cícero e também foi compadre. Seguindo pelo casarão, o visitante ainda pode apreciar o quarto do Padre Cícero, com uma cama, uma rede e um oratório. Em outro espaço, uma estátua do Padre Ajoelhado, rezando ao Sagrado Coração de Jesus, uma devoção que a região do Cariri herdou do servo de Deus, Padre Cícero Romão. Este quadro foi presente de um Papa e quem trouxe ao Brasil foi o próprio Padre Cícero, após uma visita ao Vaticano. Esse quadro é mais antigo do que o próprio casarão, onde a gente está aqui hoje. Então, esse quadro é uma peça histórica que pertenceu ao Padre Cícero. Foi trazido por ele em uma viagem que ele faz a Roma em 1898. Foi doado a ele pelo Papa Leão XIII, é quem doa esse quadro ao Padre Cícero. E ele traz de Roma e foi entronizado nesse local onde ele está hoje, pelo Padre Cícero. Ele permanece aqui desde a sua época. Outro lugar que não podemos esquecer é uma sala com potes de barro repletos de água. Um costume antigo do povo nordestino, quando não havia outra forma de conservar a água fria e fresca em uma época em que o Nordeste brasileiro sofria com recorrentes períodos de seca. Em passeio pelo casarão, encontrei um romeiro orgulhoso do amor que tem pela vida do padre. Fagner é professor no Recife e um encantado pelas emoções que só o retorno a Juazeiro, em média quatro vezes por ano, é capaz de dar. O que é que te traz sempre de novo a essa cidade? Interessante, Eduardo, que a gente, por mais que a gente repita esse caminho, por mais que a gente faça esse novo caminho novamente, tantas e tantas vezes, é sempre algo novo. Mas esse algo novo já mete do ponto de vista da fé. Porque a Romaria de Juazeiro, ela nos é implantada pela família. É um processo de socialização. A gente cresce num ambiente que a família nos incentiva. Dificilmente a gente não tem um romeiro que não vem de uma família romeira. Não vem e nasce num ambiente desse. Então, por ter vivido desde sempre, desde cedo, num ambiente de família romeira, de família peregrina, que todo ano faz essa jornada, meus avós, meus tios, meus pais, e a gente sente esse desejo de retornar. E o voltar a Juazeiro é como reabastecer. Sempre nas grandes romarias, ou nas médias e pequenas romarias, a gente se reabastece. É um grande encontro consigo mesmo, com as nossas raízes, com aquilo que é mais valioso na nossa vida. Geralmente, o berço familiar. Eu acho que a família é a grande questão, porque venho de um ambiente, de um berço, onde o sagrado e o contato com o Juazeiro sempre foi muito intenso. Fagner se interessou tanto por Padre Cícero, que trouxe a temática para dentro de seus estudos na universidade. Mas será que a ciência atrapalha a fé? Teve um certo momento da minha vida acadêmica, que eu me perguntei também isso, né? Será que eu estou perdendo a fé? Será que a ciência está me fazendo questionar a fé, ou não aceitar mais a minha fé? Talvez achar a fé ingênua, talvez achar esse contato com essa dimensão sagrada, com esses aspectos da religiosidade popular do Nordeste, fosse ingênua diante de tudo aquilo que as cadeiras acadêmicas nos ensinam, nos fazem pensar. Eu percebi com o tempo que não, porque fé busca. Na fé a gente busca se encontrar. Na fé a gente busca o sagrado. Na fé a gente busca o espiritual. A gente busca se transcender. E eu fui percebendo que também na ciência a gente busca também. Então, acho que a gente está numa constante busca. O Romero, ele busca o tempo todo. O Romero volta a Juazeiro para buscar algo. Ele busca mais fé, ele busca mais intensidade na vida de oração, ele busca mais intensidade com a sua dinâmica própria, até mesmo para vencer as grandes lutas, né? Antes de finalizar o passeio pelo Museu Vivo, outra cena traduz a fama histórica de Juazeiro. Padre Cícero Romão Batista e a Beata Maria de Araújo são representados na última cena. O lugar simula a Igreja de Nossa Senhora das Dores, erguido pelo próprio Padre Cícero e, até hoje, a principal igreja da cidade. Foi lá que aconteceu por mais de 100 vezes o que chamam de Milagre da Hóstia de Juazeiro. A hóstia recebida pelas mãos do Padre Cícero por a Beata Maria de Araújo teria se transformado em sangue na boca dela. Foi este fato que fez com que o Padre Cícero fosse afastado, suspenso de ordem e até excomungado pela igreja. O que podemos considerar como um perdão da Santa Sé aconteceu somente em 2015, já no pontificado do Papa Francisco. Tabuleiro Grande, um lugar de casas de taipa e uma pequena capela dedicada à Nossa Senhora das Dores. Um pequeno lugarejo onde as pessoas mal sabiam que um dia seria a Juazeiro, do Norte e do Padre Cícero. Ele tinha antes menções específicas de ser missionário em terra estrangeira. Ele tinha, por exemplo, atrativos como continuar sendo professor do seminário quando ele foi formado, ou mesmo de ocupar um cargo de vigário em uma outra cidade do Ceará. No entanto, ele preferiu aquilo que a crônica histórica terminou por, digamos, lembrar num certo momento, que não é o caso, mas a expressão é legítima, no miserável lugar do Juazeiro. Em uma casa aqui do Juazeiro, ele adormeceu e ele sonha com Jesus, os doze apóstolos, e entra um bocado de falajalado e diz a Jesus que os homens estão muito ruins. Aí Jesus disse, eu vou dar uma última oportunidade, se eles não se redimirem, eu acabo com o mundo. E viram-se para o Padre Cícero e disse, você, Padre Cícero, tome conta deles. Padre Cícero chega em Juazeiro do Norte, ainda no século XIX. Aqui existia pouco mais de 30 famílias. Ele desenvolve toda a região, constrói a primeira e mais importante igreja da cidade até os dias atuais. Torna-se o primeiro prefeito. Juazeiro do Norte, em 2024, ainda é um dos principais centros religiosos do Brasil e também do estado do Ceará. Hoje existem por aqui mais de 300 mil habitantes e romeiros de todo o Brasil, lotam a cidade diversas vezes por ano. E o lugar foi crescendo e atraindo gente. Juazeiro era um povoado perdido, embora a 12 quilômetros da sede do município, mas sem atenções mínimas dos gestores. Não havia investimento, não havia policiamento, mas em razão disso havia o que? Muita vadiagem, bandidagem, havia violência, que exigiu dele uma pronta e enérgica ação no sentido de organizar isso daí. Portanto, ele foi tudo. Ele foi o médico, ele foi o conselheiro, ele foi o advogado, ele foi o juiz, ele foi tudo, o disciplinador, claro, o padre, sobretudo naquela época, a autoridade moral legítima que era possível de disciplinar algo tão confuso como ele encontrou isso daí. E o padre Cícero chega e se instala, começa a fazer uma série de coisas. Primeiro, aumenta a capela, constrói a capela, faz um retiro com mulheres e as transforma em beatas. Foi aí onde ele deu a Maria de Araújo o manto de beatas. O que será que faz um rumeiro, um devoto, caminhar, viajar por 500, 800 ou até mil quilômetros nordeste adentro para chegar aqui em Juazeiro? Por que um homem que faleceu há 90 anos ainda inspira tanta fé? O que traz essa explicação? Mas ao mesmo tempo, me pergunto, a fé precisa ser explicada? Cânticos, palavras, gestos e lágrimas já dão a resposta. Não tem como explicar a energia e a fidelidade dos rumeiros que partem até Juazeiro do Norte. A Basílica de Nossa Senhora das Dores é um desses lugares que, por exemplo, podemos encontrar histórias que podem ser consideradas como milagres. A Alessia veio com o marido e o filho do interior de Alagoas e conta que foi diagnosticada com o que é conhecido popularmente como derrame do joelho. Devido à doença, chegou a pensar que não poderia voltar à cidade, hábito já de muitos anos. Vim a Juazeiro na Romaria das Candeias. quando chegou aqui na última noite de Romaria eu me lembro perfeitamente que eu fiquei diante da imagem na frente da igreja na torre e eu disse mãe eu prometi até doce rapadura tudo aos médicos para ele me liberar a vir que o tratamento era toda semana. Eu disse mãe me dê uma luz se a senhora me der uma luz que eu vá ficar boa eu não desisto mas se eu não for ficar eu vou desistir porque eu não estava suportando mais todo o sofrimento que eu vinha passando e nisso uma senhora do lado do meu esposo disse vocês andam nesse sofrimento todo com essa menina já são pai tem filhos aí veio o coração mãe me mostra esse milagre mãe, vó todos dizem que eu não posso a medicina em Belo Horizonte dizem que eu não posso ainda tenho essa cirurgia para fazer caso for para retirar depois que eu melhorar deixa eu ser mãe se eu for mãe eu não vou desistir de nada enquanto eu tiver vida eu vou lutar e vou perseverar nos pés da mãe de Deus para o resto da minha vida e nisso fiz a promessa e fui embora dia 2 à noite chegando em Alagoas descobri que ia ter que operar de novo o joelho e ficou aquela luta era raca era anestesia era tudo quando foi no mês de agosto eu vou fazer a cirurgia de 8 horas para refazer o tendão novamente e nisso fiz todos os exames fiz o beta na Unimed fiz tudo que era para saber se estava grávida para primeiro operar e tudo deu negativo então podia fazer a cirurgia normalmente fiz a cirurgia no finalzinho de agosto para setembro e comecei a tomar as medicações que vinham de São Paulo aí pediu 6 meses a camada fiquei a camada por ordem do médico quando foi no finalzinho de outubro comecei a passar mal e não é que o mal estar era um anúncio um anjinho estava por chegar milagres que até hoje eu pergunto se meu filho realmente é meu tem horas porque eu estava com 8 meses então assim como é que eu fiz no mês anterior todos os exames para operar estava com no torno de 50 quilos na época e eu estava com 8 meses de gestação não tinha barriga não tinha nada não e em plena segunda-feira quando eu fui fazer o exame que ele falou que eu estava grávida na quarta-feira eu fui levar meu marido minha mãe todos para ter a certeza porque eu não estava acreditando durante a gestação eu tomei 26 raques na coluna com ele na barriga codaína morfina fiz duas cirurgias e assim não nasceu com problema nenhum meu amor por Nossa Senhora para o meu Padre ele é imenso 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 não é à toa que depois disso tudo hoje eu tornei catequista de crianças sou cocilista e levo o meu filho para todos os lugares e onde ele chega ele diz você conhece mãe das dores? na minha cidade mesmo as pessoas se você falar procurar a Alessia ah é a do Juazeiro todos conhecem minha história e sabem do quanto ela me tirou do fundo né eu acho que se esse milagre não tivesse acontecido eu não estaria aqui hoje histórias que se repetem mas surpreendem por seus detalhes Padre Cícero José reitor do santuário é abençoado todos os dias com o contato com essa gente de fé que ensina com os próprios testemunhos nós temos um ditado popular que diz que o que é de Deus permanece o que não é desaparece então aqui nessa região do sul do Ceará nós estamos na Diocese de Crato distante mais ou menos 600 quilômetros da nossa capital Fortaleza entre os anos 1844 até 1934 viveu o sacerdote Cícero Romão Batista desde o seu nascimento até a sua Páscoa como os romeiros falam ele não morreu Padre está vivo porque ele permanece presente nas ações daqueles que se sentem atraídos pelo seu testemunho um grande legado do Padre Cícero Romão é que ele não apontava e nem ensina nas suas catequeses apontar para si é Jesus Cristo o caminho a verdade é a vida verdadeiramente ele soube abraçar a cruz aquele chamado quando nos diz quem quiser me seguir renuncia a si mesmo toma a sua cruz e me siga é evidente que em 1889 houve o fato chamado extraordinário da comunhão dada à abeata e que alguns segundos depois se verificou que aquilo havia se transformado em sangue então a ideia de um milagre acontecido naquele miserável lugar terminou por atrair uma quantidade enorme de gente os verdadeiros construtores dos joseiros foi gente de Romaria gente que veio na crença absoluta de um fenômeno miraculoso e principalmente na atenção de alguém que era uma liderança em contexto alguém que tinha a capacidade e sobretudo o conhecimento a habilidade de dar uma palavra na expectativa daquilo que o consulente buscava sobre plantação sobre educação da família sobre um negócio determinado sobre a sua decisão de constituir família sobre todos os negócios não havia restrição e por que não conhecer pessoas que se instalaram aqui que vivem na cidade e tem amor incondicional por padre Cícero na terra do servo de Deus padre Cícero Romão Batista quem vem de longe é recebido até com música foi assim na casa da dona de Jauma acolhedora reuniu familiares e amigos para receber a nossa equipe com animação da melhor qualidade chamou a amiga cantora e compositora Graça Mello para festejar com todos servir o café da manhã me mostrou os santos de sua devoção e claro falou do padrinho Cícero ele é santo independente de qualquer dificuldade que ele passou sobre a vida dele na parte religiosa porque Juazeiro se transformou numa grande metrópole e essa metrópole de Juazeiro o tamanho que ela é veio através do padrinho Cícero porque ele ele era um padre virtuoso obediente a Deus nunca abandonou o Juazeiro por nenhum tipo de dificuldade eu tenho muita honra em hoje estar falando sobre o padrinho Cícero estou até emocionada porque através do padrinho Cícero hoje tudo que eu sou tudo que eu tenho eu devo a Juazeiro do Norte e ele é o fundador de Juazeiro inclusive me deu meu esposo que é um Cícero para Djalma o maior legado do padre era a visão de futuro mesmo em épocas difíceis e precárias padre Cícero já sabia do potencial da cidade e planejou um crescimento para a região a própria população duvidava que o sul do Ceará fosse o que é hoje ele foi uma pessoa que tinha uma visão de futuro além do seu tempo ele pregava ele não queria só que as pessoas trabalhassem mas que estudassem e que para nós juazeirense para o Nordeste e acima de tudo até para o Brasil o padrinho Cícero é santo e agora preste bem atenção convido você a voltar uma cena do bloco anterior sabe o museu vivo e a mesa de jantar em que o padre Cícero conversa com pessoas próximas aqui ao centro da mesa está o seu Aureliano um dos maiores amigos de padre Cícero na casa da Djalma está uma amiga da família é a dona socorro uma dos 36 filhos de seu Aureliano em Juazeiro é assim as histórias se entrelaçam então tem uma cena se vocês ainda não foram lá quando forem vão ver uma das cenas é o café da manhã com o padre Cícero aqui na cabeceira desse outro lado botaram colocaram não podia colocar todo mundo que estava na sala nesse momento da profecia colocaram o doutor Floro que foi uma pessoa um personagem muito importante na história de Juazeiro era um médico baiano e meu pai aqui no centro da mesa na hora em que padre Cícero está dizendo a ele que ele ia ser pai de 36 filhos então essa história de papai está intrincada com a história de Juazeiro porque a história do Romeiro a história de Juazeiro é a história de Romeiro é a história de Padre Cício é a história de Devação a Nossa Senhora é a história de seguimento a vontade de Deus ao Evangelho e foi com essa vontade que a família de socorro veio de Atalaia em Alagoas para morar em Juazeiro do Norte seus avós o pai dela seu Aureliano aos oito anos e uma tia todos montados em um jumento percorreram 720 quilômetros por três semanas o ano o ano era 1895 e mal sabiam eles que se tornariam uma das famílias mais famosas da cidade apresentou-se a Padre Cícero e disse a ele de onde era e o que queria ele sempre perguntava e você sabe fazer o que eu era agricultor e eu quero que o senhor me oriente para eu comprar umas terrinhas para eu continuar a minha profissão aí ele disse não você não vai ser agricultor isso aqui vai crescer aí fez um gesto assim e vai precisar de provisões você vai ser botar uma bodega bodega era uma venda pequena e você vai servir a quem chegar com as provisões assim meu avô fez e meu pai cresceu se tornou um grande amigo e um como um secretário de Padre Cícero para tudo assim como o seu pai socorro é um tesouro um patrimônio da cidade dá orgulho de ver o amor que tem pela história da família dela e do seu lugar além de ser até hoje uma defensora do Padre Cícero foi um fiel devoto de Padre Cícero um amigo dele que presenciou muitas e muitas muitas presenciou o que a igreja na época a igreja da época eram os homens que faziam a igreja naquela época não compreenderam Padre Cícero não compreenderam a Beata não aceitaram que uma mulher negra pobre mulher analfabeta descendente de escravo tivesse a honra de receber Jesus e a hoste se transformar em sangue Padre Cícero quando papai chegou em Juazeiro em 1895 o milagre já tinha acontecido Padre Cícero já estava até a suspensa de honra mas não se falava nesse assunto porque Padre Cícero proibiu a igreja proibiu ele proibiu e ele sofria muito mas confiava sempre em Nossa Senhora em Juazeiro as igrejas e monumentos são ponto forte nas peregrinações voltando a Colina do Horto não podemos deixar de mostrar mais detalhes sobre a estátua do Padre Cícero instalada ali em 1969 tem 27 metros mas somando a base chega aos 30 foi erguida no lugar onde existiam ruínas de uma igreja que começou a ser construída pelo Padre Cícero mas foi interrompida na época em que estava suspenso de ordem o sonho adormeceu por décadas e entre 1999 e 2024 se realizou a alguns metros dali a igreja do Bom Jesus do Horto levou 25 anos para ficar pronta e hoje sela a relação entre o Padre Cícero e a Congregação Salesiana entre os Romeiros e a cidade de Juazeiro do Norte é sonho realizado será que o Padre Cícero vibra de alegria lá no céu ao ver essa magnífica estrutura erguida deve estar mostrando a Dom Bosco com muito entusiasmo a continuidade de uma missão que tão cedo não acaba ele conheceu os salesianos mais do que contato direto ele teve informações ele ficou hospedado com os salesianos quando foi na sua viagem para Roma no tempo que ele estava tentando resolver aquela situação de dificuldade criada após o evento do milagre da transformação da hóstia em sangue e resolvendo essas questões é que ele conhece os salesianos e sobretudo o contato através por Recife que já existiu a comunidade em Recife e lá viajando para Roma lá ele teve contato também com os salesianos e ele lhe chamou a sua atenção o trabalho educativo com a juventude eram escolas profissionais as escolas e todo o dinamismo do trabalho juvenil então ele sonhou essa experiência educativa dos salesianos no carisma de São João Bosco em Juazeiro do Norte para ajudar na educação na cultura na evangelização dos jovens em Juazeiro do Norte a igreja como você percebe ela tem a forma de aspiral para lembrar o DNA que é justamente a vida é para é para mostrar a vida para é um louvor a vida na igreja porque Cristo veio para que todos tenham vida e tenham vida em abundância e neste lugar do sertão que é um oásis verde não é e essa forma de aspirar o que lembra o DNA ela também está subindo na direção do céu que é essa ligação pontifical do próprio Cristo nessa devoção do bom Jesus do Horto que liga o humano ao divino saindo da colina não muito distante dali a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que também abriga aos fundos o mais antigo cemitério do lugar não pode faltar durante a visita à cidade também é aqui que está sepultado o servo de Deus Padre Cícero Romão Batista quem vem a Juazeiro se sente próximo ao padre ao visitar o túmulo o jovem Ítalo é pernambucano e veio morar na cidade por conta dos estudos ele se apaixonou pela história do padre Cícero e hoje é um devoto fiel a questão do conhecimento sobre as romarias e sobre o padre Cícero já era desde pequeno quando se ouvia falar dos romeiros que vinham até Juazeiro para fazer a sua peregrinação então nesse inteirinho a gente vai adquirindo mais conhecimento sobre essa temática e com o passar do tempo vim morar em Juazeiro através dos estudos me mudei para cá para estudar então foi onde eu me aprofundei mais na questão das romarias e do padre Cícero e acabei me apaixonando por esse tema essa pessoa que é algo espontâneo você não é forçado até essa devoção é algo que vai nascendo do coração da gente quanto mais se conhece mais vai tendo apreço carinho e aumenta mais ainda essa gratidão pelo que o padre Cícero fez pelas pessoas pelo que ele hoje ainda faz como se dizem padre Cícero não morreu ele se mudou está no céu intercedendo por nós então isso fortalece mais ainda porque a gente pede a intercessão do padre Cícero a gente é atendido então isso vai fazendo com que a gente ame mais ainda ele a gente vê que essas pessoas se deslocam de tão longe às vezes até a pão e água para vir ao Juazeiro agradecer então isso te inspira a ter mais fé exatamente e é com isso que a gente se fortalece vai vendo o exemplo do irmão que chega com aquela fé e a gente também vai fazendo com que a nossa possa crescer mais ainda e o Romeiro que vem até Juazeiro é movido de fato pela santidade do padrinho após 90 anos do falecimento do padre Cícero a maior esperança do Romeiro do devoto que chega em Juazeiro do norte é que aqui neste chão onde ele pisou nesta igreja que ele construiu um dia ele seja elevado a honra dos altares padre Cícero pode se tornar santo é muito possível pois um processo de beatificação e canonização já está em andamento para uma beatificação nós temos um caminho que consiste em dois inquéritos um inquérito de Ocesano e uma fase de Ocesano sobre a vida e as virtudes do servo de Deus que é o que estamos trabalhando começamos esse trabalho em novembro de 2022 a causa foi aberta no dia 30 de novembro de 2022 quando nós celebramos aniversário sacerdotal do padre Cícero e estamos trabalhando para concluir este ano acho que ainda no primeiro semestre de 2024 esta fase de Ocesano sobre a vida e as virtudes do padre Cícero que inclui a microfilmagem e transcrição de todos os documentos do padre Cícero cartas diário bilhetes tudo o que ele possa ter escrito isso já foi reunido microfilmado e transcrito então essa fase já está bem adiantada depois isso um trabalho como trabalho da comissão histórica depois a redação de uma cronologia de uma biografia do servo de Deus que responda aos questionamentos próprios da sua história da sua vida então isso que é um segundo trabalho digamos assim depois uma comissão de teólogos deve analisar todos esses escritos e emitir um parecer de que não há erro do ponto de vista doutrinal teológico em nenhum dos seus escritos depois disso o tribunal de Ocesano constituído para a causa de beatificação e colonização deve ouvir aí pelo elenco de testemunhas em torno de 80 a 100 pessoas incluindo padres bispos cardeais romeiros dos vários estados aqui do nordeste pelo menos pessoas que conheceram outros que conviveram com o padre Cícero tudo isso é reunido e enviado a Santa Sé quando se conclui a fase diocesana do primeiro inquérito só aí então que se inicia a fase romana sobre as virtudes heróicas como a fé esperança caridade prudência justiça fortaleza e temperança quando Roma a prova é sinal que o serfo vive em um grau heróico as virtudes e então a diocese será notificada quando poderá iniciar a fase em que se busca um milagre atribuído ao padre a canonização nos dará aquele sentimento de tranquilidade de alegria é claro mas de formalidade da veneração porque por ora é uma veneração privada como acontece em todas as causas de beatificação se passa um longo tempo permitindo a veneração privada espontânea do fiel mas não uma veneração pública inserida dentro do culto oficial da igreja então o que a beatificação vai poder nos oferecer é esta possibilidade de publicamente e liturgicamente venerar a vida a pessoa do servo de Deus o padre Cícero a princípio como beato nos limites do nosso país como acontece com os outros beatos e depois como a canonização propôs como exemplo de santidade para toda a igreja a canonização um dia também dará uma espécie de carimbo em um sentimento bonito de quem ajuda a construir a fé desse lugar uma fé que vem pelas mãos de muitos que passaram por esse programa de hoje a qualquer hora do dia num dia como esse hoje você vai encontrar demonstrações assim inequívocas de uma dedicação e sobretudo de uma contrição pela oração pelo silêncio respeitoso pela observância do espaço com todas aquelas motivações de imagens que levam a um grande sentimento e comoção desse povo quando vou lá eu procuro sobretudo de ver essas coisas porque são marcantes não é uma coisa comum por exemplo inerente ao próprio habitante da cidade mas é uma coisa que vem com um enorme aviso para todos nós daqueles que foram marcados por esse sinal da fé e que atravessou três séculos já primeiro que a igreja dá ao padre Cícero o lugar que já está no coração do nosso povo uma das grandes lições que aprendo com os Romeiros este olhar com a lente de Deus eles conseguem ver e nos ensinam também a enxergar na presença dos nossos irmãos como eles enxergaram em padre Cícero a presença de Deus mesmo diante de muitos desafios que ao longo da história o padre Cícero Romão passou ele não foi desobediente à igreja ao contrário ele permaneceu na estrutura ao contrário ele dizia não se preocupem será a própria igreja que fará a minha defesa e quando hoje os Romeiros eles se alegram até se emocionam choram com essa possibilidade é porque no coração do Romeiro no altar do seu coração o padre Cícero já é santo e aí com certeza não só mais no Nordeste mas em todo o Brasil acredito que nós teremos muitos tempos dedicados a este sacerdote que um dia soube abraçar a cruz soube ser fiel e com ela caminhou passou pelo Calvário mas ele tinha a certeza da ressurreição é uma forma da igreja reconhecer a vivência do padre Cícero junto aos homens e as mulheres pobres do Nordeste isso é muito importante é um lugar sagrado e é sagrado justamente por essa experiência espiritual do padre Cícero vivido aqui e essa experiência que o padre Cícero vive aqui essa espiritualidade que é o padre Cícero testemunhando Cristo e fazendo a experiência de Cristo no mundo sacerdotal então esse lugar ele é muito rico visitado e há tantos anos décadas visitado pelo povo do Nordeste inteiro sobretudo do Nordeste mas é do Brasil e até do mundo a gente pode dizer porque aparece gente aqui de todo lugar aqui é um lugar que a gente renova as forças renova a fé eu digo que até o ar que a gente respira aqui é diferente quando eu venho eu já fico por mais que sejam vários dias pra mim é pouco eu já fico agoniada que não chegue porque eu digo a todo mundo quer paz quer sentir o amor de Maria quer sentir o amor do nosso de Padre Cícero né vamos pro Juazeiro porque é o fazer com eles a história é o nosso pedacinho do céu na terra para o Nordestino para o religioso o Romeiro o Devoto o Padre Cícero já é santo isso é inquestionável pra eles o santo ele aproxima de Deus os romeiros buscam na oração a prece do Padre Cícero o santo nos concede graças os romeiros pedem graças e um santo está no altar do povo o Padre Cícero já está na igreja ainda não na nossa instituição católica ainda não talvez seja algo muito positivo e será algo positivo porque com certeza a gente consegue tirar o Padre Cícero de uma realidade muitas vezes ainda vista não com olhos tão positivos tanto do ponto de vista da instituição como do próprio sociedade eu acho que é um reconhecimento necessário o povo de Juazeiro você pode vir morar aqui você pode chegar sem nada mas você encontra uma forma de sobreviver então como é que a gente não pode ter gratidão a um ser que passou aqui na terra por tanto tempo e que nos trouxe e que nos traz porque tudo em Juazeiro funciona em nome do Padre Cícero você pode andar nas lojas aqueles que são devotos do Padre Cícero tem uma estátua do Padre Cícero na porta você vai num banco tem a estátua do Padre Cícero na porta então a palavra para resumir tudo é gratidão e pedir ao Santo Padre e ao Papa Francisco e beatifique ele e que Deus nos dê essa graça de vê-lo santo de verdade aprovada pela Igreja Católica Apostólica Romana do Padre Cícero Padre Cícero Padre Cícero drip o Padre o Padre Obrigado.